E aí galera, eu vou tá tentando fazer uma coisinha um pouco diferente, eu vou tá comentando sobre um jogo, dando a minha opinião, mostrando um gameplay E se isso der certo, eu vou estar, se o pessoal gostar, claro, eu vou tá fazendo isso com outro jogo Então no meu caso aqui agora eu escolhi o MW3 porque é o que eu mais jogo, eu gosto bastante de Call of Duty, mesmo com todos os problemas que ele tem E eu sei que já foi lançado há um bom tempo o MW3, mas eu ainda recebo dúvidas, pessoas me perguntando e tal, e eu vou tá fazendo sobre o jogo, né E eu vou estar fazendo esse vídeo pra dar a minha opinião e quem sabe aí ajudar alguém a comprar ou não o jogo Bom, muitas pessoas falam que ele é muito parecido com o MW2, realmente ele é muito parecido com o MW2 Como vocês podem ver o gráfico do jogo não tá muito diferente, melhor, não tá nada diferente As armas do jogo também são bem parecidas, porque como o jogo é uma sequência, não daria mesmo pra tá mudando muito as armas Tem algumas novas, como as que eu tô usando, que não existiam no MW2 E além disso, os modos de jogo, todos os modos de jogo do MW2 existem no MW3 Só tem dois novos, um adicionado há pouco tempo e o outro desde o começo do jogo Desde o lançamento do jogo, o outro foi adicionado agora como update Mas apesar disso, eu acho que vale a pena Sim, eu por quê? Porque eu gosto do jogo, eu gosto desse estilo, então por mim vale a pena Mas os mapas também, como esse mapa é um dos maiores que tem E se não me engano deve dar o quê? O tamanho do Afgan no MW2 Ele não é muito grande E é um dos maiores jogos Ou seja, no MW2 vários mapas são maiores E quanto no MW3 foi priorizado um mapa menor Isso é uma coisa que eu acho um pouco diferente Se é melhor ou não é, vocês que julguem Mas, então, quanto ao gameplay É basicamente isso Tem bastante semelhanças com o MW2 Como eu já falei, o gráfico é basicamente o mesmo Alguns sons de armas são iguais e tal Mas agora a gente vai mudar ali e vamos falar um pouco Do sistema do multiplayer em si Vamos lá Bom, aqui a gente está na tela do multiplayer do MW3 Que também é bem parecida com o MW2 E eu vou estar falando rapidinho das diferenças agora Do sistema do multiplayer Eu não vou estar entrando muito em detalhes Para não deixar o vídeo muito grande Qualquer coisa, se as pessoas gostarem e quiserem saber Deixe um comentário aí embaixo Que eu vou estar fazendo, então, um vídeo mais aprofundado Só nessa parte Bom, vamos começar pela primeira diferença Que é o Prestige Shop Agora, quando você vira Prestige Quando você faz o Prestige Você ganha um Token O que é um Token? É um ponto Que você pode estar escolhendo Dentre essas oito opções No que você quer gastar o Token Então, não é mais necessariamente Uma Custom Class extra Aqui tem a opção para você aumentar O número de Custom Classes Mas não é necessariamente isso Tem agora oito opções Tá bom Além dessa diferença Nós temos no Create a Class Agora, todas as armas Como vocês podem ver A barrinha verde ali no canto Todas as armas tem level Ou seja, conforme você usa a arma Ela vai ganhando XP E vai ganhando level Que vai do 1 ao 31 E a partir desses levels É que você vai ganhando perks Vai ganhando attachments Camuflagens E outra coisa nova Que são as proficiencies O que são proficiencies São, de certa forma Um atributo novo Um atributo a mais Um atributo extra, perdão Que você coloca na sua arma Por exemplo No caso da Sniper Todas as Sniper Tem esses 6 Essas 6 proficiencies Kick, Impact, Attachments, Focus, Speed e Stability São 6 proficiencies diferentes Eu não vou estar falando Que cada uma faz Depois qualquer coisa Deixa uma pergunta aí Eu respondo Se vocês quiserem Já no caso das Assaults Todas as Assaults Tem os mesmos Da Sniper Porém no lugar do Speed Tem Breath Por exemplo A SMG já tem Algumas diferentes As 12 Tem outras diferentes LMG tem Diferente E assim vai indo Uma novidade também do jogo Na verdade não é novidade É Foi Seguiu a ideia do Black Ops Agora Shotgun é arma primária Não tem mais Em arma secundária Tá Agora Aqui nas armas primárias Tem as Shotguns O que no MW2 Era secundária Agora é primário Outra coisa Que tem de diferente Os Kill Streaks Agora os Kill Streaks Não são Em geral Cada classe tem um Kill Streak Diferente E eles são chamados agora De Strike Packages Primeiramente Também temos Três diferentes Strike Packages Assault Suporte E Especialiste O Assault É o que vocês já conhecem Matou Tem que fazer um Kill Streak Sem morrer E fazendo isso Você vai ganhando Recompensas Ou seja Tem várias Aqui na verdade Eu não sei quantas são Tem vários novos Como o Reaper O AH6 Deixa eu ver O IMS Tem vários novos Juggernaut E o Osprey Gunner Que são os novos Dessa página Ah e o Assault Drone Também Qualquer coisa Eu vou De novo Volto a falar Qualquer coisa Peçam que eu faça Um vídeo detalhando Cada coisa Que eu estou falando Tem também O suporte O suporte já é um pouco Diferente Quando você morre Você não perde a contagem Ou seja No caso Do Stealth Bomber Se tem precisão De 14 kills São 14 kills Direto Se você morrer 20 vezes no meio Não tem problema Se você pegar 14 kills Você vai ganhar O Stealth Bomber Qual que é A diferença Do suporte Além De ele Não perder a contagem Quando você morre Os Kill Streaks Basicamente Não causam danos Ao seu inimigo O Stealth Bomber É o único Dos Kill Streaks Dessa Dessa Do suporte Que causa Danos Ao inimigo Todos os outros Ajudam o time Ou seja UAV Advanced UAV Sem Turret Counter UAV EMP Outro tipo De Juggernaut Não é Um Juggernaut Diferente Do Juggernaut Do Assault Tá E por fim Temos o Specialist O Specialist É na minha opinião O meu favorito Porque permite Que no lugar De recompensas Tipo de Helicópteros E Essas coisas Assim Você ganha Perks Ou seja Com 2 4 E 6 Skills Você ganha 3 Perks Diferentes Ou seja No meu caso Essa classe tem Scavenger Hardline E City Wrap Por ter Hardline Quando eu matar 1 Eu ganho Slight of Hand Quando eu matar 3 Eu ganho Blast Shield Quando eu matar 5 Eu ganho Assassin E se eu matar 7 Sem morrer Claro Se eu morrer Nesse Killstake Ele perde A contagem E volta do 0 Mas se eu chegar Ao 7 Ou normalmente Ao 8 Sem morrer Ele ativa Um negócio Chamado Specialist Bonus Que faz Nada mais Nada menos Do que ativar Todos os perks Que existem No jogo No jogo Fica ativado Na sua classe Tá Essas são as diferenças De Strike Packages Os attachments Das armas São bem parecidos Só muda Acho que Tem uma mira Diferente Para cada um Mas eu não gosto De usar elas Tem alguns perks Um pouco diferentes Tipo O Recon Não tinha no MW2 Não que eu me lembre Se tiver Peço desculpas Overkill Voltou a aparecer Que é o que permite Que você Carregue duas armas primárias Ao invés de uma primária E uma secundária Existe agora O Quick Draw Que é Faz o Slash of Hand Pro Do MW2 Você abaixa a mira Mais rápido Blast Shield Virou Perk Não é mais Equipamento Dead Silence É o Ninja Pro Você não faz barulho Para andar E Stalker Você anda com a mira Mais rápido Quando você está Com a mira abaixada Você anda mais rápido E o Marksman E você vê o nome Das pessoas Que estão A longa distância Além disso No Lethal Que seria A parte das granadas Você tem a Frag E a Syntex E a Troll E Knife De sempre A Bouncing Bat Que é uma mina Que você joga no chão E quando a pessoa passa Ela sobe e explode A Claymore A de sempre E a C4 De sempre Além disso Tem também O Tactical Que vem Flash Concussion Que é a Stun E a Smoke De sempre Agora O Scrambler Virou uma Tatical Ao invés de Perk Também Que dá gem No radar Das pessoas O EMP Grenade Que desabilita eletrônicos Trophy System Que até hoje Eu não entendi Para que serve Desculpa Não está podendo falar O Tactical Insertion De sempre E o Portable Raider Que vai detectar Quem está perto De você Você joga ele No chão E de um raio X Ele detecta Movimento Bom O sistema Do MW3 É isso O Calcine Também é bem parecido Mas basicamente É isso Bom Se você quiser Mais informações Alguma coisa mais detalhada Deixe um comentário Embaixo Que eu faço o vídeo Sem problemas Se você gostou Dá um like Se você não gostou Fala o que eu fiz de errado Que eu vou estar Evitando Nos próximos vídeos E é isso aí galera Eu espero que tenha ajudado Alguém a se decidir A comprar Ou não O jogo Como é Call of Duty Eu gosto bastante Eu já comprei Na pré-venda É o único jogo Que eu gasto O preço original dele O resto eu prefiro Estar esperando promoções Mas se você não gosta muito Espera uma promoção E compra Como já teve promoção No Natal Não deve demorar A ter outra Ao longo do ano De 2012 Mas é um jogo Que vale a pena É bastante legal Dá pra se divertir Bastante Eu espero que tenha ajudado Vocês aí galera E é isso aí Valeu Eu espero que tenha ajudado